Tá certo? Ela é do PT do B e é nascida, na verdade, aqui em Campo Morão, é formada na área de enfermagem, né? É enfermeira ela, né? Então, vamos falar sobre a área da saúde aí, tá certo? Ela já foi presidente da ACAM 12, que é a Associação das Câmaras Municipais da Microrregião, aqui 12, né? E no atual mandato, inclusive, ela está aí como presidente da CIS CONCAM, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde da CONCAM. Quer dizer, uma mulher polivalente, uma mulher guerreira, que eu tenho o prazer de receber agora, Prefeita Ângela Maria. Chega mais aqui, Prefeita. Boa noite para a senhora, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, um prazer estar recebendo a senhora, tá ok? Obrigada, senhora. Muito obrigada por estarmos aqui, podemos conversar um pouquinho e falar do município de Faró. Vamos falar do município de Faró, que está comemorando, né? Fez agora, né? No dia 23, não é verdade? 21 anos, foi o 21º aniversário da querida cidade de Faró. E a Prefeita Ângela Maria agora faz pra gente um balanço, né? Já está há um ano e meio aí à frente da Prefeitura de Faró. Uma cidade querida, de gente trabalhadora, uma cidade que é um exemplo pra toda a nossa região. Então, Prefeita, que balanço que a senhora faz nesse ano e meio à frente da Prefeitura? Pra nós é uma grande honra estarmos aqui, Soares, hoje falando do nosso município. Competlamos 21 anos aí de município, um município muito jovem, com muitos, assim, recursos e muitas melhorias dentro do município de Faró. Conseguimos ainda, hoje mesmo, tivemos lá, que ganhamos um recurso de 500 mil reais pra um ginásio de esporte. Fora, é um município muito pequenininho e não tem um ambiente adequado pra poder, pra prática de esporte, de receber pessoas a mais de cima de mil pessoas. Então, hoje, nós assinamos um convênio aí pra construirmos o ginásio de esporte. E também, fiquei sabendo que terça-feira já fui chamada até Curitiba pra que nós assinemos o convênio aí do nosso tão esperado 24 horas, falando da saúde, né? Era um sonho que Faró almejava. Tem algumas ações do plano de governo que nós fizemos aí em 2012, que nós estamos executando agora já então. A população almejava 24 horas. Essas semanas, estaremos aí assinando o convênio de 412 mil pra ampliar a nossa unidade de saúde, pra podermos estar atendendo a nossa população. Agora, a prefeita Ângela Maria, ela fica muito feliz quando ela traz esse tipo de notícia, porque ela é da área da saúde. Uma mulher que tem conhecimento de causa, sabe do sofrimento da pessoa mais humilde, da necessidade dos mais humildes, quando o assunto é saúde pública. Então, é sempre uma alegria muito grande trazer esse tipo de informação, principalmente pra gente querida de Faró. Com certeza. Pra nós, eu sou assim uma admiradora e trabalhadora da área da saúde como enfermeira. Trabalhei aqui na Santa Casa também, né? Como na coordenação. E hoje, à frente do consórcio, quando nós falamos de saúde, eu sei da necessidade que a população sente e a carência nessa área. Então, qualquer resultado que nós possamos melhorar a nossa área da saúde dentro do nosso município e dentro do consórcio também, essa semana solicitamos dois ônibus para que a nossa região economize e viabilize um conforto melhor para os pacientes com idas a Curitiba também. Então, o governo também vai liberar para o consórcio os ônibus também, para a nossa micro região também. Agora, prefeita, tem um detalhe. A mulher, quando está à frente de uma administração pública, seja de uma cidade, seja de um estado, seja de um país, não é verdade? Mas a mulher, no caso da prefeita aqui, sempre tem uma visão diferente do homem, né? Como mulher, é a visão da mãe, né? E a mãe sempre se preocupa mais com os filhos do que o pai, não é verdade? Mãe é mãe, gente. Não tem como, né? E a senhora sabe que a educação é o futuro para qualquer criança, qualquer cidade que quiser vislumbrar dias melhores, tem que olhar para a educação com seriedade e com responsabilidade. E nós sabemos que a senhora realmente leva muito a sério a questão da educação na cidade de Farol. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse tema aqui para a gente. A nossa educação também, para nós, é prioridade que você sabe, quanto melhor o conhecimento, o investimento melhor na educação, menos se usa na área da saúde, né? A nossa educação, nós temos investido na qualidade dos nossos professores. Hoje os professores são bem, assim, tratados para quê? Para que eles possam passar esse conhecimento para os nossos alunos e transformar a nossa área. Nós lá temos diversas situações onde nós temos informática, inglês, para as crianças de 3 a 5 anos também. Nós temos a hora do conto. Na uniformização, nós, o ano passado, nós distribuímos uniforme de inverno. Esse ano também conseguimos, tanto o de verão quanto o de inverno, foi distribuído no dia do nosso aniversário, dia 23, agora de junho, nós conseguimos fazer a nossa segunda etapa. Tanto de verão quanto de inverno, nós também entregamos uniformes para todos os alunos da rede municipal. Prefeito, eu quero saber se eu entendi direito aqui. A criançada na cidade de Farol já está aprendendo inglês, prefeito? É isso? É a coisinha mais linda, Soares, quando você pega uma criança de 3 anos e a mãe pede para ele falar diversas cores e contar de 1 a 10 ou até mais, né? Até 20, eu já vi criança já, a mãe vem mostrar para a gente que a criança sabe contar em inglês. E falar a cor 3 a 5 aninhos. É muito lindo. Além de lindo, é sensacional, é importantíssimo, porque quando você aprende inglês, você se torna cidadão do mundo. Então, as crianças que estão crescendo na cidade de Farol já vão se emancipando no quesito idioma, porque a internet hoje integrou todos os povos, não é verdade? O mundo está globalizado através da internet e o idioma da internet é o inglês, o idioma universal. Então, olha só que futuro maravilhoso que está sendo preparado para essas crianças, a independência, a independência, né? Que o inglês proporciona. Eu falo, eu comento, faço essas observações, prefeito, realmente com muito entusiasmo, porque eu acho muito legal quando uma jovem como a senhora assume uma prefeitura e tem essa visão, a visão moderna, a visão daquilo que realmente é importante para fazer a diferença, porque é o básico que todo mundo faz, gente, né? Agora, prefeita Ângela Maria, vamos falar do futuro da cidade de Farol. Quando a senhora olha para Farol no futuro, no final da sua gestão, talvez mais quatro anos depois, pela frente, como é que a senhora vê esse futuro? O que a senhora pode falar dos projetos, das expectativas para o futuro de Farol? A nossa expectativa para o município de Farol, como eu falei, era na área da saúde, que nós já conseguimos avançar e dar uma qualidade de atendimento bem diferenciado para a nossa população. E o anseio e o desejo de todos é a geração de emprego. Desde o início da nossa administração, com seis meses, conseguimos instalar uma fábrica dentro do município de Farol, uma fábrica de imóveis tubular. Já estamos aí para construir um novo barracão industrial. Nós já temos procura de outras pessoas que vêm conversar, se já tem um espaço para que eles possam estar montando algumas empresas lá. Depois desse nosso barracão, o nosso segundo barracão instalado, nós estaremos aí à procura de mais pessoas, onde nós estaremos disponibilizando esse barracão, entre outras ajudas que a prefeitura vem através da empresa, para poder que essas pessoas se instalem no município e gerem emprego para a nossa população. Meu maior sonho é ver Farol daqui a quatro anos, aí com uma geração de emprego bem melhor do que quando nós iniciamos a gestão, que não havia uma indústria dentro do município de Farol. Nós levamos a primeira, já estamos avançando para uma segunda e muitas outras através dessas que já estão lá. Ou seja, os empresários que estão assistindo a esse programa, essa entrevista aqui com a prefeita Ângela Maria, prefeita da querida cidade de Farol, estão convidados a conhecer o município, a conhecer, levar a sua proposta, conversar com a prefeitura, não é verdade? E fazer parceria, gente, né? Se você quer uma cidade com espírito de empreendedorismo, onde as portas estão abertas e a prefeitura vai fazer de tudo para o seu negócio dar certo e prosperar, é a cidade de Farol. Eu quero que você não faça um convite aqui para os empresários que estão assistindo o programa. Com certeza. Aproveitando a oportunidade, eu quero deixar esse convite em aberto para as pessoas que querem instalar a sua empresa. O município de Farol está de portas abertas e ajudaremos naquilo que possível, no investimento, para que vocês fiquem em Farol, para que conheçam a nossa cidade. Temos mão de obra lá, estamos dispostos a ajudar, a qualificar essas mãos de obras, para que vocês se instalem no nosso município. Venham conhecer Farol e venham conversar conosco da administração. Muito bem, olha, o negócio é o seguinte, a conversa aqui vai longe porque ela fala bem, né? E a gente percebe, prefeita, né? Não deu nada aqui de querer agradar a prefeita, eu não devo nada para ela, não deve nada para mim, eu estou sendo aqui isento, estou sendo realista. É coisa da minha experiência, mas a gente percebe quando a pessoa fala com paixão, quando a pessoa é apaixonada por aquilo que faz. A gente percebe o brilho nos olhos. É diferente daquele político que já está calejado, profissional, faz o ofício ali assim, uma coisa rotineira. A prefeita Ângela Maria, não, ela está vivendo, né? Curtindo, entre aspas, né? Curtindo essa administração, essa busca por soluções, por novidades para a cidade. Eu quero encerrar essa conversa, prefeita. Deixando aqui a câmera, os microfones à sua disposição, para mandar um recado para o povo querido e amigo da cidade de Farol. Com certeza. Eu quero dizer à minha população, muito obrigado por todos esses, esse um ano e meio aí, que tem estado junto com a administração, lutado, batalhado, entendido a nossa dificuldade que tivemos durante um ano, mas hoje nós conseguimos passar e a população consegue ver o resultado daquelas dificuldades que tivemos de um ano e meio. Nesse um ano e meio foi um grande avanço, ganhamos aí mais de 7 milhões, nosso orçamento é de 12 milhões, ganhamos a metade do nosso orçamento, 7 milhões, muitos recursos a fundo perdido, investido no nosso município, sem termos que estar com essa dívida, né, futura. Então, assim, a você e a minha população, meu muito obrigado por estarem junto conosco na administração. Muito bem. Prefeita Ângela Maria, da cidade de Farol, obrigado pela presença da senhora aqui. Seja sempre bem-vinda. O programa Tribuna do Povo está sempre aqui à disposição da senhora, que é representante da gente querida e amiga de Farol, tá ok? Não.